Galopeira profissional, realiza os meus desejos Deu sarra nessa tua bunda, deu chupar esses teus peitos Eu não vou te explanar, só vou te fuder, prometo Amo teu jeito vulgar, ser piranha não é defeito Não é defeito, não é, não é Galopeira profissional, realiza os meus desejos Deu sarra nessa tua bunda, deu chupar esses teus peitos Eu não vou te explanar, só vou te fuder, prometo Amo teu jeito vulgar, ser piranha não é defeito Não é defeito, não é, não é As do job perde a linha com batido faixa preta Se tu tá de fuzil, vai comer minha buceta Se tu tá de glocada, vai comer minha buceta Se tu tá de parafal, vai comer minha buceta Na treta, na treta, 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 vai comer minha buceta Vai só puta, só vazia Na treta, na treta, vai comer minha buceta Galopeira profissional, realiza os meus desejos Deu sarrar nessa tua bunda, deu chupar esses teus peitos Eu não vou te explanar, só vou te fuder, prometo Amo teu jeito vulgar, ser piranha não é defeito Galopeira profissional, realiza os meus desejos Deu sarrar nessa tua bunda, deu chupar esses teus peitos Eu não vou te explanar, só vou te fuder, prometo Amo teu jeito vulgar, ser piranha não é defeito Não é defeito, não é, não é Mas tu, mas tu job perde a linha com bandido faixa preta Se tu tá de fuzil, vai comer minha buceta Se tu tá de blocada, vai comer minha buceta Se tu tá de fuzil, vai comer minha buceta Dá treta, dá treta, vai comer minha buceta Dá uma churricada por cima da pica, mas sua puta, só vazia Dá uma churricada por cima da pica, mas sua puta, só vazia Dá uma churricada por cima da pica, mas sua puta, só vazia Eu, Kiko, rebola e sento, eu sento, rebola e Kiko Eu, Kiko, rebola e sento, eu sento, vem rebolando Eu, Kiko, rebola e sento, eu sento, rebola e Kiko Eu, Kiko, rebola e sento, eu sento, rebola e Kiko E aí